Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde. Quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde na bucha, na lata, não escapa de nenhuma. Você quer desafiar o Boris Feldman, aquela pergunta que ninguém está te respondendo, aquela dúvida que ninguém esclarece, aquela curiosidade sobre o mundo dos automóveis, manda no e-mail borisresponde.com.br com seu nome completo, a pergunta, dúvida, relato, curiosidade e um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris Feldman que responde todas as perguntas, tanto aqui na tela quanto por e-mail. Você quer ver os Boris Responde anteriores, link aqui em cima, uma biblioteca vastíssima sobre os automóveis, mais de mil perguntas respondidas. Vou te convidar também para nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, lá você pode curtir, compartilhar, comentar. Você também pode comentar aqui no nosso YouTube, gostamos demais de saber o que vocês estão pensando sobre o Autopapo, sobre o Boris Responde. Sem mais enrolação, acelera o fundo, o nosso Boris Responde, de número 68, direto aqui dos estúdios do Autopapo, com a pergunta do Paulo Sérgio Vecchiato, que diz que é seu fã, Boris, gosta muito das suas opiniões sobre carro e te acha uma pessoa incrível. Vou continuar enchendo sua bola aqui. O Paulo Sérgio fala que você é o melhor especialista de carros do nosso querido Brasil. Responsabilidade, hein, Boris Feldman? Então ele está com uma dúvida e quer muito a sua opinião. Ele quer comprar um carro zero quilômetro e está em dúvida entre o Corolla XEI ou um Compass Sport Flex. Se fosse você, o que compraria? Ele reforça aqui que não viaja muito. Bem-vindo, Boris Feldman. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Autopapo, ao nosso Boris Responde. Muito obrigado, Felipe, meu copiloto. Obrigado, Charlinho, meu operador de áudio e vídeo. E vamos, sem mais nem aquela, responder ao Paulo Sérgio. Ô, Paulo Sérgio, você está em dúvida se chupa cana-de-açúcar ou compra uma bicicleta? Você está em dúvida entre um Corolla Sedan e um Compass, que é um SUV, Jeep Compass? Eu não estou entendendo. Você quer saber o que eu compraria? Como eu não gosto de SUV, porque eu não tenho fazenda, não tenho sítio, não preciso de ter um SUV e não gosto de SUV, eu compraria um Corolla. Agora, a sua dúvida de um sedã para um SUV me soa estranho. Mas o problema é seu. Quis, minha opinião, está dada. Olha, se o seu caso não é o mesmo do Paulo Sérgio, que está querendo comprar um carro zero, que está querendo comprar um carro semi-novo e quer saber se é um bom negócio, se não é, o que eu posso te dar é uma dica, não compre carro no escuro, vai na parceira do Autopapo, a Olho no Carro. Lá, apenas com a placa do semi-novo que você está pensando em comprar, você consegue o histórico completo do carro. Se ele teve passagem por leilão, indício de sinistro, alguma restrição, algum impedimento, simples, só com a placa do carro. Então, se você comprar um semi-novo sem conferir e arrumar a dor de cabeça, depois não adianta ficar reclamando. A dica está dada, Olho no Carro. E tem mais, se você nos curte, você nos acompanha aqui, você tem direito a 15% de desconto no serviço da Olho no Carro. Vou facilitar a sua vida, vou colocar um link lá na descrição do vídeo. Você vai clicar, já vai direto com o cupom Autopapo para ter o desconto de 15% na Olho no Carro. Vai lá, não compra carro sem conferir a procedência dele antes. Seguimos, nosso Boris responde com a dúvida enviada pelo Jefferson Lima, que tem um K2009 Zetec Rocam. E ele relata aqui, Boris, que esse motor tem um histórico de problema na válvula termostática. E algumas pessoas sugerem a troca da carcaça da válvula, que é de plástico no componente original, por uma de alumínio, que teoricamente é mais resistente. Outras pessoas falam para não fazer isso, porque vai atrapalhar o funcionamento da válvula termostática. Então, o Jefferson Lima quer saber, trocar a carcaça de plástico para alumínio será benéfico ou não? E como cuidar do carro que não tem um marcador de temperatura no painel? E aí, Boris, ajuda o Jefferson Lima? Ô Jefferson, eu continuo confiando na engenharia das fábricas. Se eles trocaram a carcaça da válvula termostática, é porque eles sabem o que estão fazendo. E eu não vejo grandes diferenças de preço entre uma e outra para dizer, ah, vai ficar mais barato. Não acredito nisso. Então, se a fábrica mudou, continue com a válvula termostática do jeito que vem no seu carro, vai? É a minha sugestão. E quanto a... como é que cuida de um carro que não tem ponteirinho da temperatura? Igual você cuidaria do carro com o ponteiro. Os seus, provavelmente, só deve ter a luzinha. O que você faz? Em vez de subir o ponteiro, acende a luzinha. Até melhor que ela chama muito mais atenção uma luz do que um ponteirinho, né? Então, quando a luz acende, é que a água começou a esquentar. Ainda não chegou no lugar, na zona perigosa. Acendeu? Desliga. Vai lá ver o que está acontecendo com o sistema de arrefecimento. Pessoal, você curte aqui os nossos vídeos no AutoPapo? Então, vai lá, se inscreve, clica no sininho para ser sempre avisado quando tiver conteúdo novo postado aqui. Tem conteúdo diariamente, vídeo novo por aqui. Também te chamo, se você está curtindo, para deixar seu like. Clica aí nesse joinha, que é muito importante para nós. Agradeço demais a vocês. E já emendo a pergunta do Fabrício Pereira, que sempre utilizou álcool no Versa 1.6 dele, Boris. O Versa 2012, 2013. Aí ele tentou trocar de combustível. Logo que ele colocou a gasolina, o carro apresentou problemas ao acelerar, fica falhando e morre. Aí ele voltou para o álcool e funciona normalmente. Ele falou que já trocou vela, filtro de combustível, já desligou o cabo da bateria para reiniciar o módulo, já fez limpeza com o K80. Ele não sabe mais o que fazer para solucionar o problema, pois passou no scanner e nada acusou. Boris, você consegue dar uma luz para o Fabrício Pereira? Ô Fabrício, assim a distância fica difícil eu dar um palpite. Mas você já trocou isso tudo aí e não resolveu. O carro só funciona com álcool e não funciona com gasolina? Na minha cabeça tem algum problema no sensor lambda, que fica lá no escapamento. Porque ele é que explica para a central eletrônica o que é que está vindo do tanque, do motor. Ora, se vem etanol o carro funciona bem, vem a gasolina e não funciona? Esse sensor lambda deve estar preguiçoso. Você já experimentou dar uma olhada nele? Por exemplo, o Nicolau Capacla tem uma Peugeot Partner e conta que no manual informa que a capacidade do tanque de combustível é de 55 litros. Aí ele foi abastecer e na notinha veio que entrou no tanque 58,3 litros de etanol. Ele tem o carro há 10 anos e não lembra anteriormente de ter colocado tanto combustível assim. Aí ele quer saber, Boris, no tanque da Partner cabe apenas 55 litros ou cabe um chorinho a mais aí? Ou então ele quer saber se o litro do posto não tinha de fato 1.000 ml. E aí, Boris, você acha que é o chorinho ou que o Nicolau caiu nas mãos de um posto picareta? Sim, Nicolau, duas hipóteses. A primeira, o tal chorinho pode acontecer, porque sempre fica no alto do tanque um espaço para não entrar combustível, para evitar que o excesso dele vá pelo ladrão até o canister. Mas, se o frentista não respeitar o desarme automático, pode ser o tal chorinho, os 3 litros a mais, que não eram para entrar, mas tem espaço para eles, sim. Segunda hipótese, o dono do posto é um larápio. Ô, Boris, o Fábio de Melo, você é o padre? Ou não? Acho que não, né? Quer saber se pode ou não pode lavar o motor do carro? Ô, Fábio, lavar não, limpar sim. Nada de jato d'água que vai parar dentro da central eletrônica, ou dentro de algum componente eletrônico, vai oxidar tudo. De repente, daqui a um mês, dois meses, você nem vai saber por quê, você vai ficar na mão. O que você pode fazer é limpar o motor com um pano úmido e tal, né? Então, tomando cuidado para não jogar água nesses componentes eletrônicos, principalmente na central. Seguindo acelerando, o nosso Boris responde com a pergunta do Marcelo Medeiros, que quer saber como deve ser feito o rodízio de pneus em carros com sensor de pressão. E se na troca, ele pergunta, em casa os pneus são identificados em posição errada no carro? Ele quer saber também, Boris, como fica o pneu sobressalente se colocado para rodar, já que o mesmo não possui o referido sensor. E aí, Boris, você olha? Ô Marcelo, de uma maneira geral, essa tecnologia da pressão do pneu já andou evoluindo. No começo, era um sensor no bico, na válvula de cada pneu. Se você puser o step e não tiver isso aí, melhor você trocar o bico do pneu que está rodando pelo que você vai colocar. Mas hoje, já não existe mais praticamente isso. A pressão do pneu que está baixando é determinada pelo sistema eletrônico de ABS. Ele percebe que a hora que o pneu vai murchando, ele vai rodando numa rotação diferente do outro que ele está murchando. É assim que se determina hoje a pressão do pneu. Não se preocupe, portanto, no rodízio, na troca, colocar o step para rodar, sem problema. O Gilberto Alves Martins te agradece, Boris, pelos seus vídeos dinâmicos e explicativos, com muita didática e conhecimento técnico. Ô Gilberto, você sabe que o Boris foi professor? É, então daí que vem a didática dele. A pergunta, de fato, é... Passar no farol vermelho após as 23 horas é passível de cancelamento de multas? Ele falou que tomou duas, por acreditar que se elas viessem, ele recorreria e elas seriam canceladas. Como está a lei na atualidade, Boris? Recorri e foi indeferida as duas multas. Resultado, R$ 475,00 para pagar e 14 pontos na carteira. E aí, Boris, o Gilberto recebeu alguma informação atravessada aí ou de fato existe essa possibilidade? Ô Gilberto, a legislação federal diz que o sinal, o farol, o semáforo tem que ser respeitado 24 horas por dia. Porém, existe uma legislação específica municipal que determina alguns horários em que os sinais, a sinalização, não precisa ser respeitada. Então, você tem que ver no município, na cidade que você mora, qual é a legislação. Se não tiver nenhuma específica, você não pode passar com o vermelho aceso. Vamos lá agora com a pergunta enviada pelo Alan Andrade Silva, que tem um Chevrolet Prisma 2019 1.4 Flex e recentemente fez uma viagem de mil quilômetros e de volta. Rodou 500 quilômetros na gasolina, com média de 17 quilômetros por litro e 500 quilômetros com álcool, com média de 13,4 quilômetros por litro. Aí ele conta, Boris, que depois disso só colocou gasolina comum e o consumo não retorna ao valor anterior com esse mesmo combustível. Ele quer saber se o álcool pode ter danificado algum sensor. Você pode ajudar o Alan Silva, Boris? Olha lá o sensor que determina o combustível que está vindo do tanque, quer dizer, do motor, né? É o sensor lambda. Pela quantidade de oxigênio que vem da combustão, ele sabe. Aí está vindo gasolina, aí está vindo etanol. Então, para que ele tenha sido danificado pelo álcool, pelo etanol, eu acho muito pouco provável. Faz uma conferência de novo nessas suas contas, até porque se você fez ida com um combustível e a volta com outro, nunca se sabe. Você não teve estatisticamente um valor aferível, confiável. Porque você, para estabelecer consumo, você tem que fazer várias medições com cada combustível. Chegamos à última pergunta deste Boris Responde, é do Silvio Ri, que tem um Kix, zero quilômetro. Ele falou que quando saiu da concessionária, o vendedor informou a ele que precisava pisar no freio para ligar o carro. Então, ele o fez. Mas chegando em casa, como não tinha costume com carro automático, ele não pisou no freio. E, para surpresa, o carro ligou. Foi na concessionária e disseram que era normal. E aí, Boris, isso é normal? Tem que pisar no freio, não tem que pisar no freio. Me tira essa dúvida, para que eu possa ficar mais tranquilo. Pede aí o Silvio Ri. Ô Silvio, pelo que você me disse, o seu carro é automático. Tanto nos carros com câmbio manual, quanto no câmbio automático, existe uma proteção, uma segurança, para evitar do carro dar um pulo. Então, tem carro manual que você só consegue dar no arranque pisando na embreagem, não no freio. E no carro automático, não existe a possibilidade do carro dar esse pulo, porque o arranque, o motor só liga se a alavanca estiver no parking ou no neutro. Então, esse pisar no freio pode ter sido um excesso de zelo lá, de quem te entregou o carro. Mas, a rigor, não existe isso não, tá? É isso aí, pessoal. Estas foram as dúvidas deste Boris Responde. Mas, se você não teve a sua esclarecida, manda seu e-mail para borisresponde.com.br. Se você curtiu esse vídeo, clica nesse joinha aí, deixa o seu like para nós, porque é muito importante. Vou te convidar a se inscrever aqui no Autopapo, se você ainda não é inscrito. Clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. E temos vídeos novos todos os dias. Vou te chamar também para ir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Vai lá, nos siga, compartilhe, comente. Você pode comentar aqui também, caixinha de comentários aí embaixo. Agradecemos, gostamos demais dos comentários de vocês. E, por fim, te convido a conhecer o portal do Boris Feldman, o autopapo.com.br. Um dos maiores portais de automóveis do Brasil. Um conteúdo vastíssimo sobre automóveis, caminhões, motos. Tem coluna do Boris, coluna do Jeremy Clarkson, coluna sobre PCD com o nosso Alessandro Fernandes. Vá lá, confere. Material muito completo. Agradeço a vocês. Agradeço ao nosso querido André Almeida, responsável pelas imagens aqui do nosso Boris Responde. E agradeço ao Boris Feldman. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E aí, pessoal, vocês gostaram das respostas do programa do Boris Responde? Estão gostando do Autopapo? Estão vendo os nossos vídeos, nossos textos no portal? Continue conosco. Está no YouTube? Assina lá, cutuca o sininho. Tem vídeos postados diariamente no portal autopapo.com.br. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.